Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no dia de hoje nós celebramos a memória da dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo, em Roma, as duas grandes basílicas que contêm as relíquias dos Apóstolos, os dois grandes Apóstolos, o Apóstolo dos Gentios, São Paulo, e o Príncipe dos Apóstolos, São Pedro, que é aquele a quem Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão. E o Evangelho de hoje é um Evangelho bastante importante. Jesus iniciou o seu caminho para Jerusalém. Todo o Evangelho de São Lucas é para descrever esta viagem de lá da Galiléia, onde Jesus foi criado, em Nazaré, para Jerusalém, onde ele deveria oferecer o seu sacrifício de amor por nós todos. Então, essa viagem de Jesus da Galiléia para Jerusalém é importante. No capítulo 9 do Evangelho de São Marcos, Jesus faz o seu rosto de pedra e com firme decisão vai para Jerusalém. Ele sabe o que vai fazer. Ele vai morrer por nós. Agora Jesus está às portas da cidade. Só que, para nossa surpresa, quando Jesus se depara com a cidade de Jerusalém chora. É uma das poucas vezes que o Evangelho nos fala de Jesus chorando. Quando Jesus se aproxima da cidade santa de Jerusalém, a cidade escolhida de Jerusalém, a cidade amada por Deus, ele chora e diz, a razão do choro, não esconde, ele revela os movimentos da sua alma. Vejam, a palavra Jerusalém, Jerusalém, para os ouvidos judeus, tem tudo a ver com Shalom, Jerusalém, é a cidade da paz. Exatamente esse é o problema de Jerusalém. Jerusalém não vive mais em paz com Deus. Por quê? Porque Jerusalém caiu nas trevas da incredulidade, na falta de fé. Jesus diz com toda clareza, isso está escondido aos teus olhos. Ah, se tu compreendesses, onde está a paz? Veja, na história do povo judeu, várias vezes Jerusalém traiu a Deus procurando a paz em outros lugares. Quando Jerusalém foi invadida pelos babilônios, ela foi invadida porque, apesar dos profetas terem anunciado e dito que ela não poderia fazer aliança com o Egito, o rei judeu foi lá e fez aliança com o Egito procurar a paz em outro lugar e não na confiança em Deus. Quando o rei de Jerusalém fez aliança com o Egito, o rei da Babilônia ficou completamente transtornado com aquilo e invadiu. Invadiu, destruiu a cidade, destruiu o templo e levou o povo para o exílio na Babilônia durante 70 anos. Jerusalém procurou a paz onde não deveria. E agora, novamente, o príncipe da paz vem visitar Jerusalém e Jerusalém não o reconhece. Então, exatamente por isso, já que ela não reconhece de onde lhe vem a verdadeira paz, Jesus anuncia que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti os teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque aqui é que vem a palavra de Jesus. Tu não conheceste o tempo em que foste visitada. Jerusalém não reconheceu o cairós tes, episcopes, ou seja, o tempo oportuno da visita de Deus. Cairós quer dizer isto. Cairós quer dizer o tempo maduro. Meus queridos, nós precisamos estar muito atentos para as visitas de Deus. Santo Deus. Ou seja, nós temos que colher a ocasião, o momento da visita de Deus e estar atentos. E onde está a nossa atenção? Não fique olhando para trás, para o seu passado, chorando as pitangas daquilo que você não fez ou das visitas que Deus lhe fez e você não aproveitou. Não fique olhando para o futuro, pensando, temeroso, o que é que pode acontecer com você. Para você verdadeiramente realizar isso que Jesus está dizendo, você precisa estar atento ao seu hoje, ao seu agora. Isso é uma coisa que, na direção espiritual, eu noto muitas vezes. As pessoas não sabem viver o agora. o diabo, a carne e o mundo nos tentam para que a gente não preste atenção no agora de Deus. Quantas pessoas ficam fixadas, hipnotizadas com o que aconteceu no passado, atormentadas, se acusando de pecados, atormentados, etc., etc., e se transformam na mulher de Ló, uma estátua de sal olhando para trás, que não vai para lugar nenhum. Outras pessoas ficam olhando para a frente, temerosas, cheias de pavor com o que pode acontecer. Imaginam dez mil cruzes diferentes, mas Deus não quer que essa pessoa carregue nenhuma dessas cruzes. Deus quer que você carregue a cruz do agora, é o hoje. Santa Teresinha nos ensina isso quando, no seu poema famoso, ela diz, «Je ne rien qu'au jour d'hui», eu só tenho o dia de hoje para amar a Deus, é o agora. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, no dia de hoje, preste atenção na visita que Deus está lhe fazendo, fique esperando amanhã. Aliás, não fique nem esperando o daqui a pouco, veja agora, enquanto você ouve essa homilia. Veja Deus dentro de você que convida você para reconhecer esse tempo da visita de Deus. Visita, a palavra visita em português as pessoas não enxergam, mas visita tem a ver com visão, exatamente essa palavra que é usada no grego original, episkopē, eskopēo é olhar, episkopēo é supervisionar, ver uma coisa desde cima. Deus visita, Deus olha para nós, Deus está olhando para você o seu agora e Deus nos visita, Ele quer você. O choro de Jesus sobre Jerusalém, há dois mil anos atrás, foi um choro de quem amava, de quem estava lá visitando para salvar Jerusalém. Jesus é o salvador de Jerusalém, mas Jerusalém não reconhece essa visita. Hoje, dois mil anos depois, está acontecendo a mesma coisa com você, Jesus está visitando você e dizendo, você não me quer como salvador, não quer entregar a mim essas suas angústias, suas preocupações, não quer se jogar nos meus braços, não perca essa oportunidade, não perca esta visita de Jesus, este kairós e então enxugue as lágrimas de Cristo. Você que até agora não enxergou a visita dele, você pode enxugar as lágrimas de Jesus reconhecendo que no meio das angústias, das dores, das aflições, das cruzes que você carrega no seu hoje, no seu agora, existe uma visita de Deus porque o Evangelho é uma força de Deus para aquele que crê. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho.